Olá, sejam bem-vindos a mais um Maratonando com Final Fantasy VI Pixel Remaster Lembrando que a gente tem a campanha do Final Fantasy Pixel Remaster no site www.vitorzrealgamer.com.br Faz um cadastro simples, escolhe qual personagem você gostaria de ser de Final Fantasy VI E aí você está concorrendo ao bundle do Pixel Remaster na plataforma que você preferir Seja Steam, Xbox, Playstation ou Nintendo Switch, ok? Então vamos iniciar aqui a nossa jornada Estávamos na cidade de Zozo, onde encontramos a Tira Bramford transformada em Esper E aí conhecemos Ramu, outro Esper que estava camuflado entre os humanos por ter uma forma semelhante à dos humanos E ele nos contou que a melhor maneira de possuir o poder dos Espers É através da Magicita, onde a gente extrai 100% do poder desse Esper, né? Não é o jeito que o Império está fazendo Extraindo a magia, a força dos Espers E fazendo a infusão dentro das pessoas lá do Império, os soldados e tudo mais Entre eles, a própria General Celes, que está agora no nosso grupo Recebeu essa infusão de magia E é por isso que ela consegue usar magia Diferente da Tira, que já nasceu com essa habilidade, né? Bom, agora o nosso objetivo é entrar no Império Só que para entrar no Império, a gente vai precisar de um meio de transporte E aí entra o X da questão, como a gente vai conseguir esse meio de transporte Nós sabemos Que existe um homem aí, chamado Setser, que possui um navio voador Até então, o único que a gente ouviu falar, né? Agora, como a gente vai entrar em contato para conseguir convencer esse cara a nos levar até lá É que vai ser o problema, né? Bom, aí eu já estou com as magicitas, né? De cada um Então, conforme a gente vai batalhando, a gente vai aprendendo as magias Bom, já temos uma cidadezinha aqui embaixo Vamos colher informações, né? Bom, aqui só fala que é a cidade mais ocidental Todo dia vem um daqueles pivetes de Zouzo querendo achar um alvo fácil Toma cuidado Então os batedores de carteira lá de Zouzo Vêm aqui nessa cidade Pegar dinheiro, né? Ninguém teria coragem de ir para o continente imperial hoje em dia A menos que não tivesse escolha É o nosso caso Nós precisamos ir Maria, famosa cantora de ópera, é simplesmente fabulosa Então nós temos aqui uma cantora de ópera O único jeito de chegar ao império atualmente é pelo ar Mas você precisaria de uma aeronave O que foi? Acho que eu sugeri usar uma catapulta para voar até lá Aqui nós temos uma mansão do rico Vamos ver, o cara é rico De repente ele tem um Vai estar desesperado aqui Maria Desculpe, confundi você com outra pessoa Você é parecidíssima com a Maria Ah, minha nossa Estamos sérios apuros dessa vez A Celes parece a Maria Vamos apurar direitinho isso aí Você é idêntica a Maria Que nunca ouviu falar Ela é uma cantora de ópera famosíssima Aqui a gente já tinha pego, né? Já tá de boa Temos uma carta aqui O que ele deixou isso cair Aquele ali é o diretor da trupe que se apresenta no teatro de ópera Ele anda com os nervos a flor da pele desde que recebeu essa carta Bom, querida Maria, decidi tomá-la como esposa Por isso estou ao caminho para raptá-la Assinado Apostador Errante E quem seria esse fulaninho? Por acaso você veio de outro planeta? Bom, agora a gente vai à introdução de mais um personagem aqui, né? E olha só, o cara tem uma aeronave Que é justamente o que a gente precisa, né? Então um viajante viciado em apostas É dono da aeronave Blackjack Um verdadeiro refúgio do moralismo simplista da sociedade Bom, seu nome original é Setzer Mas nós temos a campanha aqui Deixa eu dar uma olhadinha E ver se nós temos alguém aqui que selecionou o Setzer, né? Acabei nem deixando o logado aqui ainda Opa, a gente tem aqui sim Temos P.Cesar P.Cesar aí é o Setzer Então parabéns P.Cesar Além de estar concorrendo ao bundle Você vai participar aqui também Do nosso gameplay Do nosso detonado, né? Então vamos lá P.Cesar Bom, deixou Agora foi Bom, então a gente decidiu aí Que precisa ir atrás desse P.Cesar, né? E se ele vai raptar a moça Do teatro de ópera Então a gente precisa ir até esse local Pra tentar justamente falar com esse maluco, né? Bom, o teatro fica pra cá, né? Rapaz, é chão, hein? Imagina o povo da cidade Tendo que andar tudo isso aí Só pra assistir uma ópera, né? Deixa eu dar uma baixadinha aqui, né? Vai ficar muito ruído aqui Boa! Prendendo Vamos ver como é que tá o nosso nível de Majicita, né? Vamos aqui em habilidades A série está com o Kirin Ainda não aprendeu nem cura, nem regeneração O Loki aí O Loki aí que tá com o meu nome Tá prendendo o Trovão Plus, né? Veneno e Trovão ele já aprendeu 40% Aqui ele tá sem nenhum Então vamos pôr o Siren E aqui O Sabin Só falta aí o Flutuar Pra ele completar aqui a listinha das magias, né? Já chegamos na ópera aqui Pois é, Pcesa tá Já chegou aqui Querendo já Rapitar a Maria, né? Vamos lá Amém. Música Elouqueceu. Música Bom, você mesmo disse que a Celes parece com a Maria. Espere aí. Eita, o cara tá fazendo planos sem contar pra ela ainda, né? Ela vai fingir que é a Maria e aí o Pecesa rápida a Celes e leva ela pra aeronave, né? Eita, ela ficou doidona, hein? Já tá ensaiando, haha. Então ela levou a sério o plano. Caramba, só dou risada mesmo. Lá vem outros aí, chatão, hein? Não é só o Pecesa aí que tem a surpresinha pra vocês. É... Mais um bilhete aí. Música O Ultrus aí é praticamente um personagem cômico. Ele seria mais ou menos o Gilgamesh no 5, né? Aquele cara tá sempre te enfrentando ali. Boa parte da ópera é sensacional, né? Música Aquele cara tá sempre te enfrentando ali, né? 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 Amém. Imagina um remake dessa parte de ópera na cara. Ia ser um negócio absurdo cara, o Final Fantasy XVI e o remake dele ia ser muito mais absurdo que o do VII, né? Amém. 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 Bom, agora é importante pra gente acertar lá tudo que vai ser dito na ópera, né? Bom, meu herói, meu amado, a distância é tão mordaz Vamos capturar tudo aqui Juraste um amor eterno e real, mas longe tu estás Nos momentos de tristeza, quando me assombra a dor Tu és minha estrela, na noite sem fim, a ti rogo com a dor Votos falsos jurarei, por que deve ser assim? Amor me conduz palavras e luz, derrama sobre mim Nesse momento você pega o buquê, sobe as escadas e o arremessa da sacada mais alta É preciso fazer isso antes de acabar o interlúdio Ele não dura muito tempo e a cena 2 começa logo em seguida Diretor Aí cena 2 Então o que nos interessa é essa parte aqui Vamos tentar decorar de novo Cena 1 Meu herói, meu amado, a distância é tão mordaz Juraste um amor eterno e real, mas longe tu estás Nos momentos de tristeza, quando me assombra a dor Tu és a minha estrela, na noite sem fim, a ti rogo com a dor Votos falsos jurarei, por que deve ser assim? Amor me conduz palavras e luz derrama sobre mim Ok Vamos ver né, eu acho que estou pronto Tenho certeza que eu já não lembro mais a cena 1 A caça de maria foi tomada pelo oriente O meu herói, meu amado, a gente tem que ser feito com a dor O meu herói, meu amado, a gente tem que ser feito com a dor O meu herói, meu amado, a gente tem que ser feito com a dor Or o meu herói, meu amado, a gente tem que ser feito com a dor O meu amado, a gente tem que ser feito com a dor O meu amado, a gente tem que ser feito com fogue com a dor O meu amado, o amado, a gente tem que ser feito com a dor Para apos 겨 dias, os sonhos con fogue O amado, me combinou as ruas upright O amado, me glauben e a dor Blہ Cala O amado e seu sonhos O amado, a gente tem que ser feito com Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 M The following Tchau. 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 Chegou o Pecesa pra raptar. 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 O Pecesa pra raptar.